U, 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 u Fala baixinho comigo, a sua dona chegou Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu caixão, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Oi gente, se vocês soubessem o quão cansada eu tô, eu tô destruída E eu tava tão feliz que eu achei que eu finalmente tivesse parado de menstruar Porque eu tô menstruando há um mês Eu sei, isso é meio preocupante Mas não se preocupem, porque já marquei ginecologista Mas quando eu finalmente achei que eu tivesse parado Foi só me masturbar que voltou Agora vamos às notícias importantes Faz muito tempo que eu queria lançar uma linha de produtos meus Eu tenho diversas ideias pra produtos meus Desde roupa, até livro, até caderno Muitas, muitas, muitas ideias E aí aconteceu de que eu me deparei com uma loja de bótons A segunda loja que me procurou pra fazer parceria aqui no canal As pessoas de bótons gostam bastante de mim Acho que eles veem um futuro promissor com a loja usando bótons Graças a Deus, porque se não tivesse vindo essa segunda parceria Eu não teria feito a minha linha Agora a loja e vômito tem a sua primeira linha de bótons Na linha loja e vômito Em parceria com a Artipoa Bottons Então já segue eles no Insta Arrobar, tipo a bótons Ela entrega pra todo o Brasil, tá? Já vou deixar isso bem claro Não só para Porto Alegre Aqui em Porto Alegre tu pode pegar os bótons comigo Diretamente E quando tu é de outro estado Ou até de uma cidadezinha perto Tipo, ah, sou de São Leopoldo, sou de Santa Maria Santa Maria não é muito perto, mas tudo bem Aí não tem como tu pegar comigo pessoalmente A não ser que tu venha até aqui Então nesses casos é tudo por correio, tá? Ao todo são oito modelos diferentes de bótons Para vocês adquirir Essa linha, todo mundo lá no meu Instagram Arroba lolly fodder, underline Já tá sabendo Então assim, eu fiz uma primeira remessa de pedidos Logo no início Vendeu tudo, gente Assim, muito menos de um mês Acho que deu duas semanas Eu tinha vendido todos os bótons Aí, o que aconteceu? Pedi mais bótons E agora nós estamos na segunda remessa de produtos Loli Vômito As vendas estão de novo acelerando muito Eu já tenho muitos pedidos Só hoje na faculdade Eu já vendi um bóton para uma menina de lá Que eu nem conhecia E aqui, ó Já tem separado Algumas das pessoas que eu vou vender Os bótons na quinta-feira Nós já temos três pacotinhos Para pessoas diferentes Eu boto sempre a etiqueta com o nomezinho das pessoas E daí eu separo os bótons e entrego O valor de cada bóton é R$4, tá? Nós temos várias promos Então A cada dez bótons Tu ganha um desconto Que o décimo sai de graça por R$35 Ou a cada dez bótons Se tu não quiser receber um de graça Por R$35 Tu pode optar por pagar O valor fechado dos dez bótons E ganhar uma cartinha minha Pessoal e intransferível Ou seja Digamos que tu tem dois amigos Ou três ou quatro amigos E vocês pediram pelo correio Ou pegaram comigo diretamente em Porto Alegre Os mais de dez bótons que vocês queiram Ou dez fechados E vocês vão dividir Vou fazer uma cartinha para cada um de vocês Pessoal, tá? Então eu não vou só dizer Ai, muito obrigada por comprar os bótons Não, é uma carta legal Uma carta com conteúdo Digno de uma princesa como eu Vale lembrar que o frete Não é culpa nossa por ser caro Então O bóton é R$4? É O bóton é enorme? É O bóton é magicamente deste tamanho Tá? Depois eu vou mostrar um comparativo Com bótons normais Mas ele é enorme, gente Olha Aqui no meio da minha mão É um bóton muito grande Por R$4 está muito baixo Pálido O material dele é plástico Tem uma qualidade muito boa O brilho dele é lindo Os bótons Mas ninguém sabe se até o final do ano Ainda vai estar à venda Então essa é um pouco a graça Para eles serem exclusivos mesmo Tu pode ter quantos tu quiser E talvez daqui a uns anos Tu seja um dos únicos que ainda os tenha Vamos às amostras de bóton Eu vou tentar explicar cada um mais ou menos Qual é o significado para mim E tudo mais Agora nós estamos com essa luz Para que facilite a visualização dos bótons Por isso vai ficar um pouquinho mais escuro Porque eles refletem muito Por causa do brilho que eles têm na frente Vamos começar Vou começar com esse daqui Que é o bóton do meu rosto Um bóton super bonito e emotivo Tem uma foto minha lá no Insta Que é uma foto exatamente assim Que originou este modelo É uma foto muito especial Que representa justamente aquele momento Do que significa sentir o prazer e o tesão no corpo Por isso que eu gosto muito dela Uma das minhas frases icônicas Que vocês sempre me param em bar Sempre me param em festa Querendo ouvir Pedindo para eu gravar Para eu mandar áudio para os amigos Vamos ver se vocês sabem completar a frase Vou começar Meu nome é Loli Xangai Sou conhecida por ser uma guria desinibida e fogosa Largaria tudo para brilhar como uma grande gostosa Agora vocês podem ter à disposição na mão de vocês E cravado na mochila de vocês Os bótons Loli Vômito Vocês sabem que eu amo minha bolsa Louis Vuitton Ela é de marca Ela é super original Tem número de série Tudo bonitinho Uma marca Uma bolsa de lona bem boa e firme E resistente Com um canvas muito bonito E essa bolsa caro de cará de celular E essa bolsa Por coincidência Marca Louis Vuitton tem as mesmas iniciais de Loli Vômito, por isso esse bóton aqui, Loli Vômito, com atrás o monograma da Louis Vuitton, foi também uma grande inspiração para que este modelo fosse lançado. É um bóton super chique, é um bóton com cara de riqueza, e ele tem uma luminosidade, gente, inexplicável nesse marrom, tá? Fica muito bonito, muito sofisticado mesmo, num blusão de inverno, numa mochila, numa choker bem larga, fica maravilhoso. Este aqui, que todo mundo que me conhece bem sabe que eu nunca bebo cerveja fora de casa, ou dentro de casa, ou embaixo da cama, eu não bebo cerveja, eu tomo o quê? Caipirinha. Esse bóton se chama Credo, eu não bebo cerveja. Ele é magnífico também, tem as escritas em cor rosa, nós temos a borboletinha azul aqui do lado do copo da caipirinha, e esses brilhos amarelinhos. Credo, eu não bebo cerveja. Quase acabando, nós temos um modelo que eu acho que representa quase todo mundo aqui, e se não representa, está na hora de representar meninos e meninas. Deusa do anal. Esse bóton é inexplicável, né? Vocês sabem que eu tenho um vídeo muito famoso, que foi excluído do YouTube, que era praticamente um manual de como fazer sexo anal, e aqui está a homenagem àquele vídeo divino. Inclusive, este plug aqui, eu tenho um igual na gaveta. Estava duvidando? Pois eu te mostro. Tcharam! Então, queridos, eu não sou apenas arte, eu sou realidade. Agora, você pode ter por R$4,00 este bóton maravilhoso, Deusa do anal, para te marcar presença, ou avisar também para os desavisados o que você gosta. Você tem que seguir a arroba ArtPoaBottoms, para ficar sempre ligado nas novidades de bótons que estão sendo lançados, a gente está sempre pensando em modelos novos. E tem que seguir também o arroba LoliFodaUnderline, para que você fique sabendo de alguma promoção, de alguma novidade, etc, etc. Segue esses dois perfis, para que você possa ter acesso. As compras são feitas por depósito bancário, via DM do Insta da ArtPoaBottoms. Então, lá você consegue negociar, pagar por cartão de débito, ou por boleto. Você fala com a dona da loja, que ela vai te ajudar. E o último, mas não menos importante... Putinha, com uma chupetinha. Esse bóton representa a minha tatuagem do pé, que eu acho que a maioria conhece já, porque está escrito Putinha em letra emendada da mesma cor, e logo acima, logo abaixo da tatuagem Putinha, tem uma joaninha lá tatuada. Então, esse bóton foi uma inspiração também da minha pele, diretamente para um material plástico, para que ele seja cravado em ti. Tcharam! Fica ligado até o fim... E por enquanto, nós... E assim, nós praticamente encerramos o vídeo. Só fica ligado agora, assiste mais uns minutos, para que tu não perca. Eu mostrando um a um, bem nitidamente. Lembra, gente, eles já estão sendo vendidos lá no Instagram, há, assim, umas duas semanas, e estão vendendo feito água. Então, corre, porque a cada demanda que a gente pede, e é esgotado, leva mais uns 15 dias para que volte. Então, tem muita gente que fica sofrendo, esperando. Exo! Exo! Gossip Girl! Olhem os bótons que eu vou mostrar agora. Eles estão simplesmente fantásticos. Meu rosto. Um dos bótons mais animalescos e fetichosos que eu já vi. Credo. Eu não bebo cerveja. Um dos bótons mais doces, delicados e sinceros que eu já vi. Muito anos 2000, vai dizer. Britney e Paris aqui. Um dos bótons mais dramáticos que eu já vi. Oh, yeah! Um dos bótons mais caros que eu já vi. Oh, yeah! Um dos bótons mais belly que eu já vi. Oh, yeah! O nome é Molly Shanghai. Sou conhecida por ser uma goria desinibida e fogosa. Olhem que lindo, gente, o arco-íris desse bóton atrás. É muito delicado e muito encantador. Largaria tudo para brilhar como uma grande gostosa.